O cara, ele é pobre, vamos botar esse cenário, mas ele tem muita boa vontade, ele quer muito, muito ser bom de provedor. Ele conseguiria montar um provedor no cabo de rede, você acha? Consegue, consegue montar. Sendo bem honesto. Sendo bem honesto, consegue montar. Com 3 mil reais ele monta o provedorzinho no cabo de rede e começa o provedor dele. Só isso? Só. O cabo de uma caixa de cabo é de 180 reais. Funciona bem? Funciona bem. Funciona bem. Tem muita diferença do cabo de rede para fibra? Tem, né? Porque você no cabo de rede, você tem um monte de caixinha com ativos ali dentro, um suíte ligado. E aquilo gera muito defeito. Então ele fica gerando muita manutenção. Mas é um provedor muito barato de começar. Inclusive tem centenas de provedores aqui no Rio de Janeiro no cabo de rede. Sério? Paraba. No Rio, na Bahia, em São Paulo, uma porrada de provedor no cabo. Ah, o Alain ensina a montar gatonete. Gente, ele ensina a montar no cabo de rede. Aí você está usando a palavra gatonete e põe a tua conta. É o ideal? Não. Eu vou ser linchada, senhor. Não permita. Eu acho que hoje em dia não tem necessidade do provedor montar um provedor no cabo de rede. Mas com 3 mil você consegue? Cara, vai que é tua. Melhorou? Monta melhor. Sim. Monta na fibra. Vai evoluindo, né? Como tudo na vida, a gente vai evoluindo. Olha o Alain, ele começou com um blog. Eu comecei o provedor com mil reais da minha avó emprestada. Ela me emprestou mil reais e eu montei o provedor. Em 2005. Que incrível. Já pagou vovó? Não, nunca paguei, senhora. Poxa, vovó. Ela morreu, não paguei. Mas ela está feliz onde ela está. Ela está. Porque o dinheiro foi bem usado. Com certeza. Não gastei com besteira, não. Com besteira. Exatamente. Beijo vovó. Montei um provedor. Ajudei centenas, milhares de provedores no Brasil. E centenas de alunos hoje no Milionários da Telecom.